Silêncio Silêncio por favor Enquanto esqueça um pouco a dor No peito Não diga nada sobre meus Defeitos Eu não me lembro mais E me deixou assim Hoje eu quero apenas Uma pausa de mil compassos Para ver as meninas E nada mais nos braços Só este amor Assim descontraído Quem sabe de tudo não fale Quem não sabe nada se cale Se for preciso eu repito Porque hoje eu vou fazer Ao meu jeito eu vou fazer Um samba sobre o infinito Hum 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 Hoje eu quero a cena Uma pausa de mil compassos Para ver as meninas E nada mais nos braços Só este amor Assim descontraído Quem sabe de tudo não fale Quem não sabe nada se cale Se for preciso eu repito Porque hoje eu vou fazer Ao meu jeito eu vou fazer Um samba sobre o infinito Porque hoje eu vou fazer Ao meu jeito eu vou fazer Um samba sobre o infinito Um samba sobre o infinito